Pra lá? Ah, tá ok. Obrigada. O que é que você anda no meio da rua assim? Põe uma roupa. O que eu tô? Mas eu tô de roupa. Olha, qual que é o problema? Eu vou tentar fazer roupa. Tá incomodada? Tô incomodada. Ah, então sai fora. Moça, moça, por favor. Uma informação. Eu tô procurando supermercado por aqui. Você sabe onde tem? Ó, nessa avenida aqui, se você seguir reto, tem um supermercado grande. Tá ok. Obrigada. O que é que foi? Não olhei nada, não. Quer pegar? Vou pegar? Vai pegar? Vai pegar na sua, na minha, não. Tá super na moda. Olha o que vai acontecer. Nesse aqui? É 38, né? Deixa eu ver se eu acho. O que é isso? O que é que foi? O que foi? Tá em choque por quê? Ué? Uniforme, você gostou do meu uniforme? Para, você tá ficando louco. Vai embora você, meu. Que você vai tomar roupa, não vou chamar seu gerente. Pode chamar o gerente. Esse é meu uniforme, minha filha. Será que eu faço o quê? Ah, estressada. Olha, moça. Agora, olha agora, olha agora. Ô, minha filha, isso aqui... O que foi? É uma loja ou é um bordel? É uma loja, por quê? Qual o problema? Ué, mas é assim que eu tenho que trabalhar pra agradar os clientes, né? Eu não sei você desse jeito. Ué, mas eu preciso agradar os clientes. Agradar os clientes é o que... Respeito, hein? Dá licença. Olha, moça. Sensacional, viborada, viborada. Ele é todo entre-cê. Olha que bonito que ele é. Você gosta de uma coisa mais discreta ou precarinho? Vamos rir, vamos rir! É, porque esse aqui é mais discreto, né? Se não gosta de ser discreta, não adianta. Oi. Você tá com algum problema na roupa? Não, por quê? Ah, cara do camarada! O que acontece? É, você tá contando peça na sua roupa, de novo? Não, é porque a gente agora é o nosso novo uniforme pra chamar cliente, é. É, você gostou? Você gostou, né? Não, eu não gostei, não. Ah, mas ele gostou. Não, ele não gostou também, não. Não.